Bom, eu queria te dar um presente. Seu Paulo, o touro, ele é um centro de garra, prosperidade, né? E o senhor é um exemplo de garra, trabalhando tantas horas lá no Brasil, como a gente tem visto. E o senhor tem feito um trabalho excelente com conquistas tão importantes, né? E algumas até não imaginadas, como a reforma da Previdência gigante. Independência do Banco Central, MP da Eletrobras, sem contar de manter a austeridade fiscal. Então eu queria dar para o senhor um touro de ouro verdadeiro, com um agradecimento pelo trabalho que o senhor tem feito em todo o Brasil. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, obrigado. O senhor é um exemplo para mim, viu? Obrigado. Segue. Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte com tudo que está. Valeu. Vai, tourinho. Vai, tourasso. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.